Fala aí gente, meu nome é Maria e hoje estou aqui com mais um episódio de The Last of Us Vamos começar aqui, continuar a nossa gameplay Lobby do Hotel Gente, episódio passado foi tenebroso, foi uma das piores partes pra mim no jogo Porque pra mim, gente, nossa, aquela parte ali é aterrorizante Aquela que a gente cai naquele lugar cheio de infectado Nossa, aterrorizante pra mim, é terrível É simplesmente terrível, tenebroso, horrível Eu quase morro do coração Aí a gente tá numa partezinha ali, que vai vir uma cutscene Que eu espero que tenha salvado a morte dos caras lá, que eu matei os caras e... Espero que tenha salvado É, salvou Salvou Mas eu vou verificar aqui o espaço antes Opa Engraçado que ontem eu tava jogando, opa Tava jogando GTA Aí é engraçado você entrar no The Last of Us O jogo é maior, assim, na tela, sabe? No GTA, um pouco mais afastado O menu é maior Sei lá, é tudo... Não sei, é engraçado você jogar um jogo ali e tal Você acostumou e tal Vai jogar outro e... É tudo um pouquinho diferente Não tô reclamando, não Só comentando que é engraçado fazer essa análise Eu tenho alguma coisa? Não, agora eu tenho um pau Olha, ele rodou Ele roda Ele joga a garrafa Ele meio que solta a garrafa Olha que legal Ele larga a garrafa E aí ele bate Muito legal Mas eu fiz isso pra testar o pedaço de pau É isso aí Pra ver se tinha ido pro inventário Certo Aqui eu acho que não vai ter nada, né? Só tô verificando por causa de não ter salvo alguma coisa que eu peguei Pra eu pegar e ficar tudo bonitinho Mas eu acho que não Tá bom Então vamos lá Pegar a escada Posicionar ali Que vai chegar a cutscene Cutscene bem interessante Oi Cutscene bem interessante Vamos lá Ó Ai Não lembrava que eu tinha que apertar quadrado Quadrado O controle ficou vibrando e meu fone parou de funcionar O fone não parou de funcionar Chegou a L Nossa Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal? Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho Tadinho Olha, um vacuum Agora ela vai ficar chateada Agora a gente vai passar por uma trilhazinha Tudo Ela vai ficar meio nos cantos Assim Eu até fiz uma figurinha no WhatsApp Quando eu Joguei pela primeira vez Que ela fica tipo nos cantos Assim Daí eu tirei uma foto dela assim Num cantinho Olha Fiscal highlights Gross Medi Net Profit Sales Olha, as vendas aumentaram bastante no ano 3 300 mil Agora é 300 Sarah Take Dexter And Neville To your moms It's not safe here John Don't worry We take good care of her Sarah Pegue o Denver E o Neville E leve pra sua mãe Não é seguro aqui E aí tipo Alguém rabiscou Que não é seguro E falou assim Não se preocupe A gente vai tomar cuidado Com ela Vai tomar conta dela Enfim, vai cuidar dela Aí ele tá ali ó No canto A gente joga a lanterna na cara dela Ela fica desviando Ai, ai Um negocinho de café Aqui eu acho que não tem nada de zumbi Essas coisas assim Zumbi não É infectado, né Ali dá pra passar, mas Não, acho que ele não tem caminho Acho que aqui dá pra eu passar mesmo Espera aqui, tá Claro, Joe Claro, Joe Vem desanimar Tadinha Tio Jolo Hum, Vessolas Vou lá aqui Ela ficou lá sentada, né Beleza Deixa eu ver meus remédios Essas coisas assim Tá Não dá pra fazer nada Hum Cara Máximo de energia Não Manda escuta Não Vontagem Não Vou pegar o balanço da arma O mestre da O mestre da faca É o que mesmo? Como assim Eu ainda não tenho isso? Eu achava que eu tinha Gente, tanto que eu até tava me perguntando Por que que quando um instalador me pega Eu não uso a faca? É porque não tava ativo Eu tenho duas facas E tipo assim O meu pensamento fazendo faca é Se um instalador me pegar Eu tenho como sair usando a faca Só que eu não tinha comprado o negocinho Nossa, eu não acredito nessa Não sei O CL Esse balanço da arma tá tranquilo Ah, e aqui é onde eu vim Essas armas aqui Tão numa situação precária Queria uns materialzinhos aí A mais Se vocês puderem me doar Pior que eu não Pior que eu não Pior que eu não lembro O que que vem depois disso Ah, ele não vai descer Ah, eu acho que eu lembro sim Tem uns carinhas e tal Aí ele fica de sniper Acho que é isso, né Nossa Mesmo sendo apocalipse Ninguém merece ver isso, né Mas enfim O Joe tá bem arisco ainda com a Ellie Não tem nada dentro desses banheiros, né Nem sei o que que eu fico olhando Acho que não tem Não vai ter nada Opa Um pingente de vagalume Um pingente usado pelo nome da ministra Colby Reed Olha Tem Bebedouros acessíveis E agora pra onde eu vou Aqui tem saída, não, né É pra lá que eu tenho que ir Provavelmente Bombola Nossa, gente Precisava disso tudo Tipo, daí Chega um instalador Do lado de lá E derruba tudo isso aqui Porque olha só A montanha que fizeram Tipo, o que garantia Isso aqui dá Acho que um bicho não vai passar Se ele se jogar Do jeito desesperado Que esses bichos são Porque eles são desesperados São bem desesperados Opa A arma de corpo a corpo melhorada Manual de combate corpo a corpo Volume 1 Maior durabilidade de ferramentas Com lâmina Nós Ao unir um objeto Rui E ruído Ao unir um objeto Rígido ao outro O uso de nós E técnicas de amarra Adequadas É vital Técnicas de luta Corpo a corpo E defesa pessoal Ah, técnicas de luta Corpo a corpo Mas eu não entendi O que melhorou É o pau Essas coisas assim Aí dá pra Anyways O que que tem aqui Tudo quebrado Será que aqui vai ter gente Ah não Tem um piano ali Beleza Já sei Então Alcool Olha a praia Que linda Despeute Bid É um cenário As pessoas tiravam fotos Em frente dele É, eu sei o que é Ah Bom Você está querendo falar alguma coisa Ela Eu não estava querendo desobedecer você lá Mas você estava demorando muito E eu pensei Talvez ele esteja com problemas Não importa o que você pensou Você precisa me escutar Eu escuto É só Tanto faz Joel É por isso que a pessoa desiste do diálogo Que a pessoa é assim Tolerante Aí não dá pra conversar mesmo Mas ainda bem que a Ellie não desistiu E E eles viraram amiguxos Tipo Papai e filhinha É uma pena que o Joel Morre no 2 Eu falo essas coisas Porque eu acho que todo mundo já sabe o que acontece Então eu acho que não tem muito mistério Essa porta parece uma saída Tem algum jeito de subir aqui? Não Posso conseguir passar com isso Troca isso Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ui Se eu parar de empurrar Ah, ele tá empurrando sozinho Por que ele não quer subir? Subiu Tá certo Vem Ellie Come on Wake up Sempre ficou chorando Vai aparecer alguém Aquela porta parece uma saída Qual porta? Era aqui? Ah não Não dá pra passar Só dá pra pegar Resources Resort Oi Ellie Tá com dor no braço? Poxa Eu chacoalhei o controle Pra recarregar a bateria Assim Parou de funcionar Ao lado do fone É que assim Meu fone ele tá com mau contato E aí eu tinha comprado um Por 11 reais na internet E E Eu quebrei ele na primeira semana de uso Ótimo, né? É que eu tava limpando Acho que eu já falei isso no vídeo Eu tava limpando a casa E aí ele enroscou no lugar E E E Soltou o fio dele da Opa, é aqui É aqui mesmo Hum Merda Vem cá, abaixa a cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Sem estupidez Teríamos mais chances Se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior Do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá? Ah, não tem problema não Ela tem tiro infinito Matar pessoas é comigo mesmo Ele viu que ela ficou chateada De nada Ai, ai O controle piscou Ah, ah Nossa Três de uma vez Temos um morto? Temos mais Ah, droga, droga Quase me viram Ai Ui Já foi pro outro Ai Tem muita gente Ai Ai O que foi essa confusão de controles? Voltou a ouvir? Voltou a ouvir? Não, paninho Ui Isso, L Boa Ai Manda ver Ah, não Vem na cara Tchau Tchau Vem na cara Tchau 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 Ai 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 eu errei o tiro ainda Eu vou morrer bastante Achou ele, achou Ai tem dois caras vindo Tu não morreu Ai não, eu sabia que eu tava por um tiro Pô, aí ele não ajuda em nada também Tô brincando, ela ajuda sim Acho que eu tenho que me movimentar um pouco mais Que merda Eu vou te ver, eu vou te Vou procurar por aqui Pelo da puta Ah não, dá noche Ah não, de onde que veio? Nossa, essa parte é realmente muito difícil Ai ai Eu tento ser furtiva Eu realmente tento, mas não dá Não dá, eu tenho que fazer escândalo Eu tenho que matar todo mundo na porrada Ah, merda Tô morrendo de novo Não, não que ele ainda tá vivo Cara, eu tô quase morrendo Falta trapo Até aqui Ah não Mano, foi um tirinho Velho Eu não acredito, Joe Tá fraquinho aí, né Tá fraquinho Tá fraquinho Eu tenho dois molotov Agora que eu vi isso Eu acho que eu matei alguém Olha ele Opa, tem lá em cima Matou? Matou? Não Tem um outro lá em cima Se eu não me engano Aí eu acho que é só, né Vamos ver É Deu? Uhul Aê, mano Matei Vamos dar uma exploration aqui Tomara que ela me dê um kit Ou que eu vá encontrando Alguns materiais por aí, né Uhul Uhul Como eu fui Que tal algo mais? Do seu tamanho Do seu tamanho Só pra emergência Tá bem Todo momento que aparece um inimigo Aí ele já pega a arma Ai, ai, ai Tô feliz Agora ela tá travada Você Sabe de travar? Sei Bom, você Tem que respeitá-la Isso não é Joel Eu vou tomar cuidado Tá certo Vamos dar uma explorada Tem que dar uma olhada Nos prédios Pra onde é que ele veio Nossa Tá, eu quero dar uma olhada Nos prédios Vamos olhar Aí é disso que eu tô falando Contra materiais Ai, ai Foi bem tenso Achava que ia ser mais fácil Subestimer, né Opa O PC terminou de Opa, acho que se eu ir ali Vai ir pra parte do Henry, né Ou eu tenho que seguir em frente Não sei, acho que eu tinha que subir, né Nossa Tem alguma coisa pra falar? Pô, eu perdi aquelas balas lá Pra fazer o que, né Delícia Ranguinho Ah, é pra cá? Continua só E por aqui Beleza Então se é por aí Vou explorar mais lá em cima Pior que o Joel Tá correndo daquele jeito Lento Que só ele sabe, né Ah, enfim Vou pular a janela mesmo Acho que aqui vai pra um prédio Que eu tenho acesso Ou não Ah, não E pra esse aqui Eu lembrava que tinha mais alguma coisa Opa Recursos Sempre muito bom Gente, pior que eu não lembro de quase nada de The Last of Us 2 Tipo Da gameplay Claro, eu lembro da história Mas tipo, gameplay, cara Não lembro de nada Então tipo, vai ser na cara e na coragem Então tipo, eu não tenho técnicas Nem nada do tipo Tipo aqui Aqui eu tava vendo uma gameplay ali E tava pegando umas técnicas ali Do cara Que ele Fez 10 horas de gameplay ali Sem dano Sem levar dano Opa, tem mais coisa aqui do outro lado E eu não ia vir aqui O que foi esse barulho que fez? Eu apertei Não É um barulho diferente Porque minha vida tá, olha, lascada Vou ter que recuperar Certo, vamos lá pro caminho da Ellie Vou recuperar minha vida E Ellie Vocês acreditam que eu nunca vi carrossel? Sim, Ellie Tá certo Vou finalizar esse episódio aqui O que é essa chavinha que tá aparecendo ali? Essa chavinha de fenda Tem alguma coisa no meu inventário Uma peça Sei lá o que é isso Mas enfim Vou finalizar esse episódio por aqui Se foi qual episódio Deixa eu ver Episódio número 15 Espero que tenham gostado desse episódio número 15 Espero que vocês estejam gostando aí Da série de The Last of Us E é isso, gente Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Ou até o próximo episódio Tchauzinho